E aí galera, tô na área meio gripado? Não, infelizmente peguei Covid galera, olha na semana do meu aniversário Peguei Covid, quer presente melhor que esse? Vai vendo Por coincidência estou gravando esse vídeo aqui no dia 9 que é o dia do meu aniversário Então se você tá vendo esse vídeo e quiser mandar uma mensagem, quiser mandar um salve Estou ao vivo neste exato momento lá na Twitch, twitch.tv barra calzeira Cola lá participar da live, mandar um salve lá pra gente, vai ser muito bacana ter você por lá também Beleza galera? Bom, teve uma falha no vídeo aí, que era pra ter soltado o vídeo dia sim dia não Mas por conta da Covid eu acabei falhando aí com vocês, peço desculpa Mas vou soltar essa gameplayzinha pra vocês aí, inclusive o pessoal na live tinha feito uma aposta Pra eu tentar trollar o Jota, vocês vão ver no meio da partida aí eu falando que não consegui trollar ele Mas enfim, é uma partidinha aqui no final, a calma, o sangue frio ali e a tranquilidade fez toda a diferença, beleza? Então fica com a gameplayzinha aí, curtinho só o trecho final, mas que foi muito interessante, beleza? É nóis galera, valeu, tamo junto Não sei se dá tempo, tá ligado, mano? Porque eu tinha chegado um monte de cara A direita Vai do teu lado O que é isso, velho? O que é isso, cara? Hum, vamos pro gás Pega a máscara Carlinhos, nossa, joga demais esse menino Vou restar um ainda aqui, pô Vai nada, pô Resta o Jotinha, resta o Jotinha É mesmo? Caiu no bait Fica aí safe, fica aí safe, fica aí safe Não, eu não, mano, ele só foi abertinho, velho Fiquei até calado Fica aí safe, fica aí Tão aqui já, ó, tamo na caixa os caras, ó Vai pra onde? Pegar de munição pra carinha Pra reposserir Tá vindo pra cá, ele, ó Pro verde Acho que tá aí embaixo, você é mais queira, eu acho Tá na frente também Tá sem shield aqui, embaixo Acabou minha bala, cal Por aqui Tá na compra, tá na compra, amigo dele Tá na compra, tá na compra Olha a caixa de município embaixo, você Desceu, não é, dá pra pegar não Tubei um Dois são PQD Tá na prisão, um, um tá em cima da prisão As duas, um nesse, um nesse, cal Nossa, agora fudeu, mano Pra cima Direita, acabou de descer, Carlinho, acabou de descer da prisão, um dele, um de branco Boa, dois É Posso, posso ter, não feito ele, tá, mas que ganhei a play aqui, eu ganhei, mano Pode falar, não consegui chutar ele, mas ganhei a play, pô Segurei no gás, recei ele, dei a volta, flanqueei Não consegui chutar ele, mas ganhei a partida Avertime é uma mó pomba ali, pô Não sei se dá tempo que os outros caras ruxaram, mano Ah, que droga, cara Caraca, mano Que é muito situacional, tá ligado? Tá quase nascendo o elefantinho Parabéns, Cal Valeu, Buxa Obrigado pelos 17 meses, mano Tamo junto, é nóis Valeu, valeu mesmo, pelo apoio Tchau